Não, os dois colocavam a mão na massa mesmo. É, ela até menos porque ela já tava fazendo a faculdade dela, depois quando a gente se mudou ela começou a trabalhar também, então ela passava o dia inteiro trabalhando e eu ficava em casa fazendo ela, porque o pensamento era o seguinte, eu queria botar um piso top na minha casa, ou eu pagava a mão de obra de um pedreiro e comprava um piso mais barato, ou eu botava um piso pica e eu não botava. Aí vinha a segunda lógica, qual é mais bonito, um piso feio bem colocado ou um piso bonito colocado? Não, aí tu tá me esculachando. Aí também não é assim. Um piso bonito, uma merda colocação. Eu sempre fui um cara que me esforçava pra fazer o melhor possível. É que às vezes... Eu não conseguiria deixar o troço mal colocado e dormir em paz. É que às vezes o seu melhor não atende, né? Não, meu melhor era bom. Não atende, né? Já teve momentos que o melhor dele não atendeu, né, Carol? Que isso, Muricy, olha cá, pare com esse vídeo. Não vou responder, não vou responder. Que isso, mas aí tu me quer... Cara, olha só. Não, mas olha só. Não, 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 presta atenção, deixa eu me defender. A questão é, se eu te elogiar, aí você vai ficar se achando. Então é melhor eu ficar quietinha, que é pra deixar aqui na dúvida, entendeu? Olha só, mas é melhor eu me achar e a gente viver feliz do que eu não me achar. É, ele é 100% nunca, ele é 100%. Tá bom, me desculpe. A gente tá do meu lado, cara. Aqui, ó, se tu reparar, tem dois de cada lado. Que é pra quê? São eles contra a gente. Nossa, meu... Caramba, virou uma... Esse é o objetivo. Virou uma guerra no tibia aqui, mano. Virou uma guerra do sexo, guerra dos amores. Um, dois, três, né? Se dentro do três, vai... Ó, um salve a rapaziada que tá mandando a tropa do roxo aí. Mandando todo mundo... Coraçãozinho roxo. Coraçãozinho roxo aí, tropa do roxo. Não me deixou fracão, mano, é a mulher, mano. Não, é porque ele se acha muito. Não, não me achou, não. É, tem, né? Tem. Ali o pessoal lá fora aqui. Ai, olha, tá bem, é nó. Já é, já é. São da tropa do roxo externa aqui da VGS. Não, depois o cara é doido. Ele virou pra mim e falou assim, foto, foto, foto. Aí eu falei, já é, já é como se eu fosse levantar a guarda e tirar a foto. Ele já só foi indo. É depois. Se espera. Ele vai ficar te esperando? É. Aí, vai continuando. O que acontece? Não é que...